Bom dia turma boa que acompanha o canal Melhor do Nordeste fazendo a pegada na feira de cavalo e animais de Abelima hoje 13 de janeiro de 2024 e a chuva está pegada um abraço para toda turma de todo o Brasil, do mundo Estados Unidos, Portugal e toda a região é isso aí, estamos juntos meus agradecimentos pelos 8 mil inscritos para vocês, a todos vocês que acompanham o nosso canal é isso aí, a semana passada teve um probleminha no áudio um transmissor, mas já foi resolvido, viu já foi resolvido, comprei outro equipamento e estamos juntos na pegada, é isso aí, cuida e a chuva está pegada e o turrão também, relâmpago né Amanda? quando chegar em casa vai correr para debaixo da cama ela com medo hoje tu vai correr para debaixo da cama, né olha aí, a gente vai correr para debaixo da cama eita, que mulher mola arretada é muito raio, muita chuva na feira de cavalo e animais de Abelima e a turma está se recolhendo a Amanda está morrendo de medo aí, Flávia ali, está recolhendo olha aí está todo mundo com o coração na mão o raio não caiu na gente não, mas quase mata a gente do coração matava um do coração, matava a Amanda do coração mata mesmo olha aí, cavalo bebendo água em pé a turma se recolhendo, indo-se embora hoje não teve muito preço não, viu o valor de preço aqui a peita do cavalo se recolhendo está de quanto esse bichão? 8 mil 8 mil conto telefone de contato, meu cumpadre 8790-8887 está com o pedra do cavalo está gostando? está gostando da festa do céu? tem que gostar, não é? olha aí é muito trovão, muito raio tem que gostar ou não? e a pegada é essa não é bonita perto de mim, está ruim, é? 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 é aqui, olha o raio caiu mesmo aqui olha aqui, menino olha, se tu visse eu vejo olha, se tu visse o grito que ela deu aqui quando eu estava filmando foi e aqui a feira está pegada desse jeito, olha aí o pessoal está engorujado carneiro tem para vender aqui é o William e o Bob por cá eita, rapaz esse guarda-chuva aí está está muito apertadinho, não? para vocês, não? está apertadinho? é, eu já arrumei estou indo embora olha para aí é isso aí e a feira está desse jeito, né? é eu vou filmar aqui filmar um pouquinho da chuva, né? como está aqui só para vocês aí olha aí aqui compadre Zezé aqui pegado carneiro tem para vender, viu? e aí? compra aí está desse jeito hoje, né? hoje está desse jeito chuva chuva e benção, né? chuva e benção, olha aí esse carneirinho aqui está de quanto, Zezé? a partir de 200 a partir de 200 tem negócio aqui compadre Zezé e vamos simbola, né? a chuva está boa demais show de bola o William está por ali e vamos chegar junto aqui dentro da copelaria já tirou as facas dali vou dar uma passeada na chuva para mostrar para vocês mostrar para vocês como é que está aqui dar um giro na feira mostrar como é que está o movimento a movimentação aqui, olha MB MB celas e arreios olha aí celaria móvel o nosso compadre Guga MB celaria móvel MB olha aí tudo molhado chapéu quando pegar o sol na próxima feira vai ficar para enxugar vai ficar para enxugar e a feira está assim vou seguindo vou seguindo mostrar um pouco sobe bastante aqui na feira e a turma está toda ali no bar bar do Léo e aqui atende o nosso compadre Malabim Malabim celas e arreios também fazendo a pegada eita que nosso compadre molhado meu compadre eita coisa boa isso aqui é benção é muita benção olha aí graças a Deus na feira anterior o áudio não saiu o áudio não saiu o céu estava pegado e hoje é chuva mas eu vou apresentar do mesmo jeito vamos embora o cartãozinho vai aparecer no cantinho da tela quem quiser comprar um produto nosso compadre Malabim é só ligar valeu meu compadre estamos juntos e a chuva de benção aqui já está enchendo aqui o coxo olha o coxo a prova está aqui testado e aprovado aqui o coxo não vaza não aqui é desse jeito vamos embora vamos que vamos olha aí e vamos seguindo olha aí Vinícius voltou para a feira bom dia Vinícius de volta para a feira hoje tem o que para vender hoje tem coisa boa vamos mostrar vamos embora vamos embora esse aqui para vender também para montar o carroça está de quanto 4 mil 4 mil bom é ele bom é ele e o telefone tem que vir na feira tem que vir na feira tem que vir na feira tem que falar com quem Canário Canário valeu Canário tamo junto vamos embora Victor Victor não Vinícius vamos embora Vinícius olha aí Vinícius teu nome é Alisson é o filho do Gago esse aí esse é o filho do Gago 1.500 1.500 2 1.200 quanto 1.200 1.200 isso aqui 1.000 1.000 para cá 1.100 1.800 olha aí o telefone tem que falar com o Vinícius ele vai dar o telefone e vamos simbora vamos que vamos olha aí João Paulo João Paulo está chovendo aí o João Paulo está chovendo muito e vamos simbora já já a gente chega João Paulo lá eita vai botar a carroça ali e vamos ver a chuva está pegada olha a turma aqui olha olha aí cavalo tem hoje tem cavalo vou mostrar aqui cavalo bom cavalo com força feira de cavalo animais de Abelima está desse jeito a chuva pegada 13 de janeiro de 2023 olha aí cavalinho bom está trovejando e o relampiano aqui é meio perigoso está com o aparelho olha aí eita eita o negócio está moído está grande aqui vou sair que estou correndo um risco aqui de levar um raio estou correndo um risco olha aí está caindo água viu está caindo água aqui e aí está chovendo e vamos simbora vamos que vamos olha aí show de bola eu falei que não estava atrovejando mas agora está a terra está esfriando fui papai nosso compadre Fábio está com essa essa pontinha novinha para vender dois mil contos com certeza um aninho fala com o Fábio repete o telefone Fábio 95767678 fala com o Fábio olha aí dá um giro aí com ela Fábio olha aí bonita viu um aninho está destrando ainda show de bola valeu Fábio estamos juntos bom dia meu patrão para vender para vender é para vender vamos simbora qual a pedida a vida aqui é seis mil e diz as qualidades do bichão guardada é mistério de quadro de mira é um cavalo lacheiro um cavalo bom de montada diz o telefone de contato e dá um giro para a gente ver para a turma ver o telefone de contato é 7311 4428 fala com com o Will o Will dá um giro Will dá um giro com ele para a turma ver a pegada cavalo manso não tem pantinho de nada cavalo manso não tem pantinho de nada qual a idade dele castado inteiro inteirinho qual a idade dele quatro anos quatro anos e meio quatro anos e meio é um curto dá outro giro com ele para a turma ver por favor olha aí o Will valeu Will estamos juntos é isso aí bom dia Tiago meu patrão quer vender esse cavalão para vender dá um giro com ele olha aí pensa no bichão diferente show ae papai diz as qualidades do bichão diz as qualidades dele a pedida o preço é pessoalmente a combinar e o telefone telefone de contato tem tem não tem não tem que vir na feira oi caruaru cachoeirinha ou aqui em Abrelima tamo junto meu cumpade vamos embora show de bola olha aí o bichão dele dá outro giro aí com ele para a turma ver vamos que vamos feira de cavalo e animais de Abrelima canal melhor do nordeste peça no bichão aí é diferente papai show valeu valeu 89059735 olha aí quem quiser comprar um cavalo a Vinicius ele tem cavalo para vender não é Vinicius olha aí repete o telefone Vinicius 89059735 vai lá com o Vinicius valeu Vinicius tamo junto abraço para todos esse cavalo de Adelma não esse cavalo aqui é teu é meu é teu é neguinho tá de quanto aqui neguinho a tropa aí tem de 2 mil tem de 1.500 tem de 3 aí tem que vir aqui na feira ou tem telefone de contato tem que vir na feira a mulher da gareira levou meu a chave de bobo ainda também valeu neguinho abraço para tu tamo junto não meu padrão depois chega lá no bar e vamos simbora cuida olha aí show de bola Hernando de Olinda olha aí já preparou o cavalo para o carnaval olha aí na hora essa égua aí olha aí é uma pequira uma pequira né uma pequirazinha ela está de quanto tem uma roça de 1.500 1.500 conto é e para lá tem esse cavalo grande aqui também um cavalo de zela maguinho maguinho né tem esse cavalo que chegou de Caruaru agora tem esse cavalo maguinho mas para ajeitar para quiser passear né tem essa burra também é uma vendinha a partir de quanto aqui tem todo preço tem 1.000 para cima tem 3.000 conto é tem uma evaca aqui também quer dar firma conta aqui a vaca Hernando olha aí bonita show de bola olha aí vai descer vai descer eita rapaz desceu uma vai descer a outra olha aí olhou toda a toda a movimentação eita que a feira eita que a feira está boa demais está bacana bom dia meu cumpadre para vender para vender ou trocar não eu vim comprar vem comprar né e passear é vim comprar um bote como é o nome do vaqueiro como é o nome do vaqueiro velho é Nilce valeu seu Nilce abraço para tu estamos juntos Nilce do Ceridó é o Juco do Ceridó é da Paraíba né é olha aí pegado aqui na feira vamos embora vamos que vamos olha aí cavalo bonito show de bola dele vamos embora curtir a feira olha aí vadiando aí o saquinho na feira pegado vendendo chicote que estrala né meu cumpadre olha aí esse é topado faz o teste aí meu cumpadre faz o teste aí estrala aí a turma gosta de estralar o vaqueiro gosta de estralar olha aí vai eita rapaz é o pipoco esse aí é o pipoco eita já dá para fazer aquele negócio no carnaval olha aí vamos embora vai comprar coisa boa tem aqui com o padre Jandé Ilson fazendo a pegada na feira 13 de janeiro de 2024 é isso aí e a chuva está pegada olha aí como está o clima é isso aí ô gente meu cumpadre o que é isso aí está feito aquele aquele boneco é Gui Odaia eita rapaz de jasco valeu estamos juntos vamos embora um chicote desse meu cumpadre está de quanto 30 reais promoção 30 conto no cabelo de filha está barato demais né é barato é promoção é promoção quem quiser quem quiser comprar para brincar o carnaval para estralar né fazer aquela que tem lá em coreografia né é coreografia os careta né isso mesmo de lá do 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 lado da madrugada e vamos embora vamos que vamos show de bola olha aí quem quiser adquirir um produto nosso cumpadre ele vai dizer o telefone telefone meu cumpadre j8-130-151 ah cumpadre anda aí ilson testagem aprovada cumpadre cumpadre fazendo a pegada na feira com chuva sem chuva nós estamos aqui né todo jeito eita coisa boa já para tu está ali né cortina aqui tira e bota tira e bota né se não molha tudo olha aí é um tal tira e bota né porque se não molha molha a mercadoria fica ruim estraga aí todo mundo quer comprar né mas isso aí estamos juntos no jurado o preço é o mesmo a mercadoria aí a semana passada o áudio não saiu né deu problema no som foi mas aí acontece né é mas acontece se conserta hoje o negócio está mais moderno aqui está sem fio aqui está sem fio a gente tem como bater não no fio olha aqui está vendo mas está bom quem quiser adquirir um produto do nosso compadre é só ligar para ele compadre de volta camisa personalizada chapéu boné jeans e bolo aqui é um cliente o cliente chegando aí o cliente chegando para comprar aí rubo negro tudo jóia como é o nome do patrão como é o nome do patrão André André vem comprar vem comprar né André e o cabo é estiloso olha o cabelo dele olha aí moderno é o macho vestiloso agora que compra o macho vestiloso é o macho vestiloso é isso aí vamos embora está tudo bem aí vamos mas graças a Deus a gente termina Deus tudo chega né é isso aí é isso aí trabalhando a gente vai aí conquistando devagarzinho consegue tudo é isso aí viu e aqui tem coisa boa olha aí camisa GG né né meu padre essa é GG extra G né extra G tem um chapéu olha todo estilo vaquejada olha capacete para vaqueira e correr boi tem tudo aqui tem chaveiro tem chaveiro ainda camisa ao vento tem ela GG né extra G né tem tudo todo tamanho todo tamanho infantil também olha aí valeu meu compadre estamos juntos abraço para o senhor e um abraço para ela também para a patroa também e vamos que vamos né a gente está na chuva mas não trabalha lá a Serra da Sela de Arreio fazendo a pegada na feira e a chuva está pegada gente a chuva está pegada e nós estamos aqui trabalhando viu toda turma tudo trabalhando e vamos entrar aqui na tenda nosso compadre Lacerda da Sela de Arreio aqui é show de bola Lacerda da Sela de Arreio fazendo a pegada na feira com chuva e sem chuva nós estamos aqui não é com chuva sem chuva aqui a gente está armando desarmando armando armando é debaixo da água mesmo tem esse nome e estamos juntos misturados né e daqui a pouco terminando a feira aqui direto para o Alagoas para a Licoeira olha eita coisa boa Paripoeira Alagoas exatamente Paripoeira Alagoas vamos embora e aqui está o cliente aí o cliente aqui comprando vamos embora olha aí junto misturado vai vai lembrando vai estar em contato é 984369036 vai estar nas redes sociais Lacerda Sela da Arreio Tik Tok Facebook Instagram dá like quiser fazer um vídeo para divulgar a surpresa entre em contato com Lacerda dá uma olhada lá nas nossas redes sociais a gente faz vídeo divulgando surpresa estamos juntos meu padre estamos juntos pegados na feira de cavale animais de Abreu e Lima hoje 13 de janeiro de 2024 olha aí a tenda da bruta se quiser entrar em contato vai aparecer o cartãozinho na tela para você entrar em contato não precisa ligar só mandar mensagem olha aí está o banner da bruta e vamos chegando vamos que vamos chegar aqui junto está ali Amanda está ali Flávia bom dia Amanda bom dia Flávia olha aí coisa boa que tem viu na feira de cavale animais de Abreu e Lima fazendo a pegada canal melhor do Nordeste tem bota feminina masculina carteira chaveiro olha aí essas aí são femininas bacana né show de bola a partir de 130 olha aí 37 ao 40 37 ao 40 tanto esses modelinhos aqui como a montaria como montaria olha aí e boné a partir de 40 reais 40 reais olha que coisa boa vem se embora para a bruta comprar aqui com Amanda e Flávia olha aí camiseta tem também tem camiseta é um modelo feminino show de bola mas eu tenho assim também no modelo masculino essa aqui né essa é masculina e a vermelha é feminina aquela ali várias cores né várias cores várias estampas também tem show de bola chapéu para vaqueira tem também esse aqui é de couro de bode está na promoção couro de bode olha aí bacana né esse aqui é show olha o acabamento dele acabamento bem diferenciado né ele não tem aquela cobertura que tem já é pegado nele mesmo tem um chapéu de palha a partir de 10 reais olha aí para andar no sol sol está quente para caramba aí aproveita e hoje a chuva está pegada e com chuva sem chuva a gente está por cá a gente está por cá fazendo a pegada na feira e quem quiser entrar em contato mandar mensagem o cartãozinho vai aparecer no cantinho da tela olha aí e tem aqui aqui é criança né aí tem os infantis infantil aqui ó esse é do mesmo modelo do tamanho adulto que é adontor toda costurada também também não tem o posto de escora que é sendo esse é o tamanho infantil essa é bonita e vou ter o cinto também e o cinto também é aí tem os boné o cinto está de quanto Ramona? está 40 reais 40 conto olha aí tem aqui os boné também olha aí essa daqui e tem esses modelos aqui que é mais de quanto essa daqui está 50 reais parece que brinquedo parece que boneco né é bem pequenininho o pezinho diferenciado então vem simbora para a bruta aqui tem coisa boa é show vamos simbora vamos que vamos valeu abraço para vocês tamo junto Flávia tchau para vocês tchau boas vendas né é hoje a chuva está pegada hoje está e a gente está aqui trabalhando é isso aí estava calor aí a chuva veio para esfriar é a chuva abençoada né é e vamos embora olha aí tchau para vocês